Bem, aqui para o intervalo da notícia, estou aqui ao lado também do prefeito Gilvã Giberti, que acabou então recebendo também essa comitiva junto aí com o vereador e Marcos e também aí da Associação da Linha Esperança, que é essa nova alternativa, né, prefeito, que pode aí no futuro beneficiar o agricultor de Prudentópolis, que é a piscicultura. Ah, com certeza, eu acho que, em primeiro lugar, a união, né, acho que a união faz a força e essa administração tem que ser participativa, como estamos aqui, nós recebemos aí com muito carinho e também, ao mesmo tempo, também com alegria, porque a gente vê que as coisas não acontecem sozinho, acho que tem que ter uma mobilização para que as coisas aconteçam. A piscicultura hoje é uma alternativa muito importante, principalmente para os municípios como o nosso, né, que tem essa condição de dar uma alternativa a mais para o nosso agricultor, para ter um tanque. Então, nós temos um projeto que nós estamos aí encaminhando agora para o Governo Federal para que a gente possa colocar em prática. É claro que isso não é do dia para a noite, às vezes é um pouco demorado, mas existe a possibilidade. E onde existe a possibilidade, nós estamos indo atrás. Então, nós recebemos aqui hoje a associação, juntamente com os demais diretores e também que fazem parte da associação. Eu estava com o vereador, o vereador Crick, o vereador Marcos, o vereador Darley também, que acompanharam também todo esse pessoal. Então, nós estamos aí para somar, para nós fazer com que o nosso agricultor seja sempre uma alternativa a mais. Eu acho que a piscicultura é uma coisa importante para o nosso município e, através desse projeto, talvez, porque não, nós temos amanhã depois um frigorífico também de peixe impugnantados. Eu acho que a gente tem que começar pela base, né, pela alicerce. E eu tenho certeza que não vamos parar aí. Nós vamos continuar trabalhando porque esse é o nosso jeito de fazer com que o órgão público funcione através das pessoas, em benefício das pessoas, da população. Então, eu acho que isso vai sair do papel e, se Deus quiser, a curto paz de tempo, se for pela nossa vontade, nós teremos aí resultados já importantes para apresentar para a população. Perfeito, também importante essa união, né, tanto da associação, da população e também por parte do executivo, que mostra também interesse para que realmente os projetos vêm sair do papel. Com certeza, eu acho que um depende do outro. Essa é a verdade. Eu sempre digo que sozinho ninguém é, né, nós temos aí ferramentas, nós temos a condição de fazer uns projetos, nós temos a condição de chegar até o governo, mas nós precisamos de pessoas. Não adianta você ter um projeto bonito e não ter pessoas que possam fazer com que esse projeto funcione. E pessoas são essas que estão aqui, são pessoas que estão interessadas em ajudar, que já tem um cadastro feito de muitas pessoas que têm interesse de entrar nesse programa. Eu tenho certeza que vai crescer muito ainda e que de repente pode ser uma alternativa para ajudar o nosso agricultor, que hoje precisa de ferramentas, precisa de alternativa, precisa de oportunidade. Porque o nosso produtor, o nosso prudentopolitano é trabalhador, é uma pessoa que quer alternativa a trabalhar. E isso nós queremos dar através de projetos. Então existe esse grande projeto, nós estamos estudando melhor, estamos ainda entrando, tentando ver como funciona ainda melhor, para que a gente possa fazer com que isso saia do papel, né, como eu disse para você. E que nós aí queremos que o Prudentópolis avance bastante, principalmente na área do interior. É muito importante para que nós se cure, não só as pessoas lá na sua própria propriedade, tendo o seu ganho a mais, e também possa alavancar a economia do nosso município de Prudentópolis. Este foi o prefeito Gilvão Gilbert, para o intervalo da Notícias, repórter Hélio Corrute.